Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Ex Viana, estou comprando um carro de leilão e eu quero ter uma grana, eu quero preparar esse carro e me falaram que esse carro fica melhor do que certos carros comprados no mercado. É verdade? E aí? Você que está vendo esse vídeo, gostaria que vocês me respondessem aí, falasse nos comentários e desse sua opinião, é importante você falar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz um vídeo falando exatamente de carro de leilão, dizendo algumas coisas sobre carro de leilão e muita gente, pessoal, entrou lá e falou assim Edson Viana, se eu pegar uma grana, pegar um carrinho desse aí, eu vou preparar e ele fica melhor, melhor do que um carro que eu compro no mercado. Pessoal, eu digo para você que eu discordo. Por que eu discordo? Vamos lá, você pega um carro aí, de repente, vamos lá, de leilão com câmbio quebrado. Um exemplo, se você for colocar um novo, um câmbio novo, eu até fiz um vídeo agora do Onix, do Prisma, o câmbio do Onix, do Prisma, você liga para a autorizada, para você saber, um câmbio automático, custa 60 mil reais. E aí? Você comprou um carro e disse, ah, fica melhor do que... Tudo bem. Aí você pode fazer o quê? Um reparo. Fica bom também. Mas se você for colocar novo, é 60 mil reais. Do Prisma e do Onix, eu já tenho um vídeo sobre essa situação. Tem carro aí, o exemplo, eu tive pouco tempo falando com um parceiro, e tinha lá um Fiat 500, ele tinha um problema na direção elétrica, na parte elétrica do carro lá da direção, ele tem uma peça, e essa peça, ela tem uma programação junto ao módulo e junto ao sistema do carro. E aí, esse parceiro, ele pegou esse Fiat 500 e decidiu fazer uma adaptação com a direção dele do ASX, que era o mesmo componente, tudo igual lá, e eles decidiram fazer lá uma adaptação. Compraram lá tudo para colocar no carro, e aí na hora de colocar, não conseguiu fazer a adaptação. Sabe por quê? Porque um novo, para colocar num carro, custava 25 mil reais. Isso mesmo. Estive com um parceiro meu, que trabalha na área de caixa de direção, e ele falou para mim, Edson, 25 mil reais é a caixa de direção do Fiat 500. Se vier dar problema, custa esse valor. E aí, o dono do carro tirou o carro de lá, levou para casa, para comprar um, uma sucata, algum lugar, e fazer a adaptação. Vou fazer a adaptação, tirar de um outro, Fiat 500, e colocar nele. Porque uma adaptação de um outro carro, nesse carro, não deu certo. O meu parceiro lá estava tentando fazer uma adaptação, para colocar um outro, mas não deu certo, porque ele não permitia. O sistema do carro não permitia você colocar uma direção elétrica, elétrica, porque ele tinha um sistema lá, que tinha funcionamento, tinha uma informação direta para o módulo. Era cheio de detalhes lá, explicando para mim. Aí você compra um carro desse, sabe, ele tem uma caixa de direção com defeito. Olha aí. E aí você remata lá o carro, que custa, sei lá, 40 mil. Usado. 40 mil reais. Vou botar 50 mil. Aí você remata o carro desse por 30 mil reais. E a mãe, se desculpe, tem que fazer a caixa de direção, custa 25 mil reais. E aí? Mas muitas vezes eu não falo nem você comprar no leilão. Porque o leilão, gente, é o seguinte, leilão eles vendem o preço muito bom. Eu falo que vende barato mesmo. Até andei vendo aí o leilão da época que as locadoras fizeram, o carro da polícia SW4. Eu ouvi falar que tinha leilão de SW4 de 30 mil reais. Um carro com 4 anos de uso. E um carro desse custa 170 mil reais. Tinha carro lá de 30 mil iniciando o leilão. 40 mil. Então o leilão, ele vende o carro lá para todo mundo. Ele, o leilão, o leiloeiro, quem trabalha com leilão, não vai enganar. Tá lá barato. Você vai lá, remata o carro, compra e leva e você faz o que você quiser com ele. Tem preço. Mas eu falo é quem trabalha com o carro. Esse é o problema. Porque o cara vem com conversinha mole. Não, cara. Essa luzinha aqui que você está vendo aqui é besteira. Aí que você vê a luz lá, a luz do módulo. De repente tem que trocar o módulo de um carro aí. Você está na sua cabeça pensando em gastar mil reais, dois mil reais. De repente tem que trocar o módulo e custa dez mil reais. E aí? Me explica você aí como é que ficaria essa situação. Dez mil reais em um módulo. Vou fazer um vídeo de módulo. Eu vou estar com o parceiro aí de módulo. A gente vai conversar sobre módulos. Para você ter uma ideia como funciona, como é que funciona esse mercado. Então você compra um carro aí. Pô, vou ter aqui uma grana. Vou investir essa grana aqui. Comprei de um carro. O cara está comprando e vindo de carro. E está vendendo esse carro aqui. E eu vou comprar esse carro. Então eu vou gastar aqui três mil reais. E aí o carro ficar do meu jeito. Será? Aí eu pergunto você. Tem casos, muitos, 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 muitos que sim. O carro já vem prontinho. Tem que fazer poucas coisas nesse carro. Existe sim. Agora tem carro, gente, que ele já é crônico. O problema dele é crônico. Aí você compra esse carro crônico. O defeito crônico. Que não tem jeito. Você tem que realmente fazer a troca do motor, a troca do câmbio, a troca da caixa de direção, a troca da direção elétrica. A troca de sérias coisas aí que custa, às vezes, um valor muito alto. Ou, às vezes, não tem no mercado. Esse Honda, esse caso do Fiat 500. Ele não achou. O cliente não achou a caixa, a direção elétrica do carro. O carro ficou com o Rony lá um tempão. Não conseguiu. O cliente rebocou o carro e levou pra casa. Ele achou que era uma coisa simples, que talvez três mil reais resolveria o problema. E não resolveu o problema. Nem a peça ele conseguiu no mercado. E pra comprar uma zera, vinte e cinco mil reais. E aí, eu volto a perguntar. Porque muita gente chegou no canal e falou exatamente isso. Edson, eu discordo de você. Se eu juntar uma grana aqui e investir num carro, ele fica mais novo do que aquele carro que tá sendo vendido lá, prontinho. Sim. Aí é uma loteria. Se você é um perito, se você é um avaliador, você vai entender se é ou não é. Perito e conhecedor de causas. As causas, eu falo conhecedor de câmbio, conhecedor de caixa de direção, conhecedor de motor. Aí sim, você sabe que aquele problema, você liga pra um, liga pra outro. Olha, tô com um problema assim, assim. Antes de bater o martelo, você já faz uma ligaçãozinha e aí você vai lá e resolve o problema. Mas um leigo, como é que faz? Fala com quem? Liga pra quem? Como é que eu vou saber o preço? Será que eu vou, tô certo ou tô errado? Você compra por beleza, né? É o que faz. Então o leigo, ele compra porque ele acha bonito, né? Ele tá vindo barato. Sabe que o barato que você tá comprando? Você tá fazendo um bom negócio? Gente, existe negócios bons e ruins. O que as pessoas têm aí, sua decepção, tem suas frustrações nesse mercado de automóveis, é porque não sabe avaliar. Você sabe avaliar? É uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês sabem avaliar um carro? Eu não falo pintura não, pessoal. Pintura não. Pintura é o mais básico que eu vejo. Pintura de um carro, na minha opinião. É o mais básico que eu vejo. Uma avaliação não é a pintura apenas. Uma avaliação é o conteúdo do carro. O carro tem várias peças, tem vários pontos. E tem pontos aí, gente, se você errar, o prejuízo já vem fácil, fácil. Seus 7, 8, 10 mil reais. Vou falar só um exemplo pequeno aqui. Se você comprou uma caminhoneta e, de repente, as novas Hilux, um exemplo, 2013 para cá, um bico custa R$3,500. Quatro bico aí, 15 mil. Uma mão de obra, R$16 mil. Aí você compra o carro, o carro funciona direitinho, não sabe fazer o diagnóstico, ou não procura quem entende, porque o bom é procurar alguém que entenda, levar em alguém que entenda mesmo e fazer o diagnóstico do carro. Aí você vai lá e compra, porque você compra pela beleza. E amanhã você descobre um problema desse, comprou de um particular, o cara, pá, não vou dar garantia e acabou. E você come a bronca aí de 15, 20 mil reais. Então, Edson Viana, vamos voltar aqui, voltar para o carro de leilão, de sinistro, tá? Você comprou esse carro no mercado. Eu estou dizendo o seguinte, para quem não quer, de repente, ter uma surpresa. Se você souber fazer uma avaliação, olha bem, você pode comprar o que você quiser. Pode comprar um carro de leilão, pode comprar um carro de sinistro, não tem problema. Você pode comprar, eu falo de um particular, né? Se você quiser comprar no leilão, melhor ainda. Mas você tem que entender um pouco. Comprar leigamente, não. Uma vez eu estava num cartório, fazendo um serviço de cartório lá, com um carro que eu ia mandar para fora, né? O rapaz estava fazendo reconhecimento de firma do vendedor. E aí o cara me enviou no cartório. Oi, Edson Viana, cara, sou seu fã e tal, sigo você no canal e tal. Eu falei, é, cara, que massa. Aí ele estava com um carro lá, nesse dia lá, acho que era um Cobalt. E ele falou assim, cara, eu vejo tantos teus vídeos, meu amigo. Mas acredita que eu fiz uma grande besteira, que foi. Eu comprei esse carro, só com dois probleminhas. Eu já estou com um carro já há dois meses e já achei um monte de problema nesse carro. Se eu tivesse escutado você, eu não teria tanto dor de cabeça como estou tendo nesse carro. Mas por quê, cara? Meu amigo, eu comprei esse carro de uma pessoa que me vendeu, dizendo que era de leilão. Eu comprei o carro de leilão, confiei nela. E aí, Edson, o carro vive quebrando na minha mão. Cara, estou arrependido, cara, arrependido. Mas eu comprei sabendo. Então, aí eu perguntei qual foi o desconto que você teve. Ele falou, cara, ele me deu um desconto bom. Ele me deu um desconto e disse que de três ou quatro mil reais. Só que eu já gastei num carro uns oito mil reais. E o carro não está do jeito que eu queria. Então, assim, eu condeno aqui carros de leilão, literalmente? Não. Não é que eu condeno, não. Se você souber avaliar um carro, pode comprar o que você quiser. Não tem problema. Já pensou? Eu tenho um colega mesmo, que ele comprou uma L200. Já tem tempo, tem uns três anos isso já. Uma Triton. O prédio de mercado desse carro, na época, ele ia pagar 80 mil. Ele comprou o carro por 45, parece uma coisa assim. Eu tenho um vídeo falando sobre essa situação. Então, para ele, foi bom. Ele gastou mais 10, o carro ficou por 55. E ele tem uma lambuja aí de 25 mil reais. Ele não fez, não botou tudo novo. Ele não botou tudo novo. Ele botou usado. Tudo que ele botou no carro foi usado. Entendeu? Então, se você vai colocar tudo novo, gente. Eu estava falando com o Emílio aqui, um parceiro. Você não aguenta, cara. Não dá. Não tem como. Se você for na autorizada, comprar tudo novo e colocar no carro, não dá. Esse parceiro meu comprou o carro por 45. Ele precisou fazer a frente do carro, várias peças do carro. Ele comprou tudo no mercado fora. Sucata e montou o carro. Mas se ele fosse partir para cima, ele passava fácil o valor de uma em uma loja. Ele ia comprar uma por 80, o carro ia ficar por 100 mil, 120 mil. Aí não valia a pena. Não valeria a pena ele comprar o carro por 45, porque no final o carro ia ficar por 100 mil reais. Entendeu? Então, às vezes, tem que recorrer o que é uma sucata, a empresa que vende carro de seguradora, que é as peças, né? Que os caras compram e desmancham o carro para vender, né? E aí você tem que comprar lá. Então, gente. O canal do Edson Viana é um canal de perícia, é um canal de avaliação, é um canal de dicas, né? E eu ensino vocês lá no canal como comprar um carro, como avaliar um carro. E agora, dia 6, dia 7 de dezembro, às 20 horas, vou realizar o maior evento de avaliação veicular do Brasil, sem custo algum, online, certo? E esse evento, eu vou falar sobre avaliação. Vou avaliar um carro, vou dar muita dica lá para vocês. Não perca, não perca. Clica, vai ter as descrições aí do curso, né? Se inscreva, não perca essa oportunidade. Você aprender a avaliar um carro. É, disse, eu quero comprar um carro de leilão. Se você souber avaliar, por que não pode comprar? Por que não comprar? Se você sabe avaliar. Se você não sabe avaliar, eu acho melhor não. Eu acho melhor não. Mas se você sabe avaliar, você pode, de repente, fazer esse negócio. Por que não fazer um negócio? Pode, né? Então, assim, primeiro passo, gente. Antes de comprar um carro hoje, por isso que eu falo, o carro virou uma profissão. Comprar um carro virou uma profissão. Mesmo um carro para o seu uso. Por causa de tantos carros que nós temos no aplicativo rodando no mercado. E muito carro de locadora. E eu ensino vocês lá como fazer isso. Então, dia 6 e dia 7, às 20 horas. Vou realizar o maior evento de avaliação ao vivo. Vou estar ao vivo aqui com o carro lá à disposição. Vou filmar. Tem uma câmera lá filmando. Eu faço uma avaliação ao vivo. Não perca. Se inscreva aí, tá? Se inscreva. E aí, no dia... Que você se inscrever, né? A gente vai estar comunicando com você. Através de outro meio. Porque se você não se inscrever, pode ser chegar no dia sem perder a oportunidade. E de lá, a partir do dia 7, vai ter a oportunidade de você poder ter esse curso. Vou lançar e você pode, de repente, adquirir esse curso. O evento vai ser online gratuito. Não vai pagar nada. Vou ensinar lá como avaliar. E a partir dali pra frente, se você quiser aprender a avaliar o passo a passo, vou estar lançando. Beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.